Ginesse, Capote, Caterê, Galinha da Angola, Galinha Pintadinha com os pintinhos, olha só. Meio lindo, pastor alemão, que coisa linda. E aqui é o pé de seriguela, olha gente como tá carregada, que coisa linda. Olha, Zeus, pare, pare, viu? Olha aí que coisa linda, como está carregada, esse pé de seriguela. E soltando mais cachos de flor, esses cachos de flor, é mais seriguela, tá vendo só? É mais seriguela, olha pra aí. Gente, é incrível. E o que eu acho curioso é que caem as folhas dele. Mas olha, tá bem carregado. Bem, bem carregado mesmo. Aqui nós temos o pé de graviola. Esse pé de graviola também já carregou bastante, gente. Tá com bastante fruto, olha aí. Bastante mesmo, olha aí. O ano passado ela colocou uma graviola só. Esse ano eu já comi graviola daqui, madura. Né? E ela tá bem carregada. Aqui nós temos esse pézinho de abóbora. Olha que coisa linda. Isso é que é gostoso. A vida no sítio, a vida no campo. Olha aqui. Cazinho de goiaba. E aqui nós temos o pé de amora, bem carregado. Pela manhã, os passarinhos fazem a festa, comendo as amoras. Legal. Olha aí. E aqui nós temos esse pé de mamão. Mamão de qualidade. Olha aí. Pintinho do pescoço pelado. Tá crescendo. Tá ficando graúdo. Pare, viu, Zeus? Pare, pare. O pinto já tem medo dele, já corre. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui como tá. Carregado também. Quanta flor. Que coisa linda. Eu gosto de ver a magia da natureza. Eu gosto de ver isso. Aqui nós temos o pé de cajarana. E aqui nós temos o pé de limão. Que tá bem carregado também, né? Os limãozinhos novos. Olha só. Soltando flor. Alguns limões mais graúdos já. Tá vendo? Pé de limão ficou vicioso e tá enorme. Tá crescendo bastante. Só que essa lavoura, eu não sei cuidar muito dela. Aí eu não sei poudar ela. Né? Eu limpo, coloco o esterro, coloco o adubo e tudo direitinho. É limpo mesmo, mas poudar... Não. Olha aí. Esse outro é um pé de limão, só que do limão menorzinho. Olha aí. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha aí. Olha aí. É um pastor alemão. Show. É um pé de limão. Obrigado.